Ela foi considerada a adolescente mais cruel de todos os Estados Unidos Krista Pike, com apenas 18 anos, foi a mulher mais jovem a ser condenada a merda nos Estados Unidos Ela turma sua colega de classe, Colleen Slimer A jovem que teve uma infância conturbada devido aos seus pais negligentes Era cuidada pela avó, e ela disse que apenas sua avó era a única pessoa que amava nessa vida Tanto que quando sua avó faleceu, Krista tinha 12 anos E foi a primeira vez em que a jovem tentou se cuidar A balada psicologicamente, a jovem foi detida aos 15 anos por furto Ficando um ano detida em um programa de trabalho dos Estados Unidos Lá, ela conheceu o Chip um ano mais novo que ela Logo se apaixonou e eles começaram a ter um relacionamento Krista e Chip passaram a ter amizade com o Chadola e Colleen Porém, Krista começou a alimentar a ideia de que Colleen dava em cima de seu namorado E com isso começou a planejar a ideia de poder atender a colega